Música 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 O que é o que é o que é? Meimli, canum hai ela Cuidem 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 O que é isso? Amém. E aí E aí Bem-brica a nossa senhora, fazia o barulho Vem-brica a nossa senhora, fazia o barulho Quando-me a minha vida não há segura Quando-me a minha vida não há segura E aí E aí E aí O que é o que é? Eu já me lhe causava de barriga Eu já me lhe causava talia Eu vou causar de barriga Eu já me lhe causava de mal falando amana amor a amere é Bebeli, cano gay, assad e afrar alia Alconi aibiri e oma sabar alia Bebeli, cano gay, assad e oma sabar alia Shabd bebeli, chedib, o fi chajra truqia Jardim léjidim wafi hajstra truqyya Bên mekanu gheis ya deyhaf raliyya Heiqbuny aimiri uma saba raliyya Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto